Eu acredito muito que a gente tem que aprender a se valorizar, a se respeitar, a se considerar. E eu listei aqui quatro tópicos fundamentais que eu acredito que você pode se reservar o direito de ir embora, se esses quatro pontos, porventura, não sejam atendidos. O primeiro deles é o seguinte, você pode, você deve, você tem todo o direito de ir embora, se o homem ao qual você está se relacionando, se negar a usar preservativo. Sim, ainda nos dias de hoje tem homem que se recusa ou faz corpo mole, simplesmente não... Ah, e pra quê que a gente vai usar? Não precisa. Não precisa usar preservativo, eu sei com quem eu me relaciono, eu não sou um maluco. Tá, mas você está ali pra ver? Você está ali pra conferir? Porque você não conhece a pessoa, você não tem nenhum tipo de relacionamento com ele. Então sim, você tem sim todo o direito de exigir preservativo. E se ele não quiser usar, se ele fizer qualquer tipo de pressão pra não usar o preservativo, eu sinto muito por ele, você sim pode se reservar o direito de ir embora. Eu acho inclusive o seguinte, que a questão preservativo precisa ser conversado antes de chegar às vias de fato. Essa conversa sobre usar, o porquê usar. Ah, mas a gente pode tirar o preservativo. Bom, quando a gente for tirar o preservativo, a gente vai conversar, a gente vai fazer os testes, os exames que precisam ser feitos. Precisa existir uma confiança, precisa existir tudo isso. Eu não vou ser hipócrita aqui e vou falar assim, ah, você só pode tirar a camisinha depois de casar. Esse seria o ideal e mesmo assim não é garantia que o homem não vá de repente pular uma cerca. Mas eu acredito muito que tem que existir a base de confiança, né? Tem que existir um relacionamento, tem que ser construída uma confiança, tem que ser construída uma relação. E eu já atendi diversas meninas que saem com qualquer um e não usam preservativo. Ou, ah, eu vou fazer isso, Fernanda, eu não fiz sexo com penetração, eu só fiz sexo oral. Mas, gente, sexo oral também transmite uma série de doenças. Então, assim, ah, mas caramba, Fernanda, se for assim a gente não faz nada. E aí, então é melhor não fazer. Porque a minha saúde vem em primeiro lugar, a sua saúde vem em primeiro lugar, é muito importante. Gente, ó, vamos falar de uma coisa muito simples aqui, coceira na periquita. Acho que todo mundo aqui já teve coceira na periquita. É um horror, prima. Deus que me perdoe. É uma coisa horrorosa, é uma coisa muito incômoda, aquilo arde, aquilo incomoda. Então, assim, uma bactéria que você pega, que você tem que usar aquelas pomadas e tomar remédio, já é um saco. Imagina uma coisa pior. Imagina você ter que cauterizar o seu útero porque você pegou uma bactéria, essa bactéria se transformou numa coisa, não sei o que você tem que tirar. Mas peguei casos aqui de meninas que tiverem que tirar uma parte do útero. Isso é muito sério. Então, você sim tem que exigir o preservativo, viu, menina? E meninos, vocês também, vocês têm que usar o preservativo. Isso é muito importante, tá bom? Questão de saúde é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, homem viciado. E quando eu falo viciado, é viciado em qualquer coisa. É viciado em jogo, é viciado em bebida, é viciado em substâncias ilícitas, é viciado em sexo. E quando eu falo vício em sexo, tem gente, as mais ingênuas vão falar assim, Ai, Fernanda, mas vício em sexo não é legal? Não, eu não tô falando que ele vai querer fazer sexo com você toda hora, não é isso. Vício em sexo é aquele homem que é viciado em pornografia, ele sai traçando tudo à torta direita, respirou, ele tá lá, entendeu? Muitas vezes, a grande maioria deles acaba não usando preservativo também. Então, assim, é aquela coisa totalmente doentia, entendeu? É diferente. Então, homem viciado é uma coisa que você tem que correr. Mas, Fernanda, você não acredita na recuperação humana? Acredito, longe de mim, tá? Longe de mim e das minhas primas. Eu acredito na recuperação humana, sim. Mas eu acho que você não tem que arriscar sua pele e nem pagar pra ver. Outro tipo de homem que eu acho que a gente tem que correr, reservar o direito de ir embora, é o homem do tipo traidor. Principalmente aquele traidor compulsivo, né? Aquele galinha. Então, toda hora você pega a mensagem dele paralela com outras mulheres em rede social, ele de lero-lero com outras, ele de casinho aqui, casinho lá, e você pega a traição, e você pega a mentira, sabe, gente, a gente não nasceu pra viver com os membros da flor da pele, isso não tá certo, isso não tá justo. Eu não conseguiria viver assim. Eu sou uma pessoa que eu trabalho pra caramba, eu produzo pra caramba, eu faço um monte de coisa, eu pareço uma doida durante o dia e a noite. Imagina se eu tivesse que ficar correndo atrás de alguém pra ficar vigiando se essa pessoa tá me traindo ou não, se essa pessoa tá falando com outras pessoas ou não. Eu não saberia viver desse jeito, eu prefiro largar a pessoa. Mesmo porque eu penso assim, se eu tenho um relacionamento com você e eu não confio em você, eu preciso te vigiar 24 horas por dia, é porque tem alguma coisa muito errada. Eu prefiro ir embora, não, eu prefiro terminar essa relação. Se eu não confio em você, significa que eu acho que você é meu inimigo, então eu vou-me embora, entendeu? É assim, exatamente assim que eu penso. O outro ponto também que eu acho importante é se ele não quer assumir um simples relacionamento com você. Chegamos num ponto aqui que muita gente passa, né? Ele não se sente pronto pra assumir um simples namoro, uma simples relação. Não estou pronto. O que que tá por trás desse não estou pronto, de fato? É porque eu realmente acabei de sair de um divórcio ou de uma relação e preciso aí de um meizinho ou dois pra tá com a minha cabeça no lugar, pra poder me envolver de novo? Ou será que eu já tô com você há seis meses, sete, oito, nove, um ano? E eu continuo falando que eu não tô pronto porque eu ainda me sinto traumatizado porque minha ex foi embora com o padeiro. Já estou divorciado há três anos, mas mesmo assim eu não me sinto pronto pra assumir um simples namoro. O que que tá por trás disso exatamente? Eu não tô preparado pra assumir um relacionamento porque justamente eu não quero responsabilidade. Eu não quero ser responsabilizado por nada. Eu quero poder fazer aquilo que eu quiser. Eu quero poder ter a liberdade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. E você não vai falar um ah. Porque afinal, eu falei pra você que eu não estava preparado. Acho ótimo a gente estar junto. Adoro estar com você. Você me dá todos os benefícios de namorada, mas eu não quero assumir nenhum tipo de responsabilidade. Então sim, você pode se reservar o direito de ir embora. A mesma coisa aquela mulher que já tá há anos namorando aquele homem. Os dois têm condição financeira pra casar, pra morar junto, pra ir pros próximos passos. Você quer ter uma relação mais séria. Você quer casar, você quer ter família, você quer ter vida, você quer tudo. Você quer pacote completo. E depois você percebe que já estão lá dois, três anos, quatro anos namorando. Os dois têm condição, os dois trabalham, os dois têm profissão, tudo. E esse casamento não sai. Sempre tem uma desculpa, a pessoa não quer, a pessoa desconversa. O tempo vai passando, você vê os anos passando, isso não acontecendo, suas amigas casando. E você ali, marcando o passo no mesmo lugar. Você sim, pode se reservar o direito de ir embora. Se essa pessoa não acredita que vai ter um futuro com você. Se ele não quer construir um futuro com você, ora, antes tarde do que nunca. Dê no pé, arrume outro. Em seis meses você tá casando, tá realizando o seu sonho. Se ele não quer, o problema é dele. Eu não tô falando aqui, minha gente, eu sei, pode parecer super frio, né, o que eu tô falando. Ai, Fernanda, que frieza. E o amor, fica onde? E o amor com você? E o seu amor próprio, os teus sonhos, os seus projetos, fica onde? Você vai colocar tudo na frente? De você? Você sempre em último lugar? Primeiro estão os projetos dele, aquele banheiro que ele quer reformar da mãe dele. Depois ele quer reformar o quintal da casa da mãe dele. Depois ele quer construir uma churrasqueira pra mãe dele. Ah, gente, puta merda. E você fica onde? Atrás dos ladrilhos? Atrás do piso, da cerâmica, do rejunte? Ah, gente, não. Quando a gente sabe que o tempo já passou, isso já poderia ter acontecido, já há muito tempo. E ele continua enrolando. Aí sim, você tem que dar prioridade na sua vida e dar no pé. Não pense duas vezes em dar no pé em um homem que não te respeita, um homem que não te considera, um homem que te machuca, que te magoa e que não se importa com isso. Não importa em ver você sofrer. Não importa em ver você triste. Não importa em te magoar. É o tipo de pessoa que você tem que sair correndo. Por quê? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente se preocupa com aquilo que a pessoa tá sentindo. A gente quer ver a pessoa feliz. A gente não quer magoar e machucar aquela pessoa. Aliás, eu não quero machucar ninguém. Nem pessoas que eu não conheço fisicamente. Eu não quero magoar. Eu não quero machucar. Eu tô mais pessoas com mais quais eu convivo. Então, dê no pé. Dê no pé. Se esse homem é viciado. Se esse homem é alcoólatra. Se esse homem é viciado em droga. Se esse homem é narcisista. Se esse homem é criminoso. Criminoso. Não se envolva com pessoas do crime. Não faça isso. Por quê? Porque se você se envolve com pessoas do crime, automaticamente você é quem? Não é status ser mulher de criminoso. Me desculpa. Não é status. Você tá comprando uma passagem de classe executiva pra morte. Porque se um dia esse cara tiver que ser apagado, você vai junto. Eu acho que você tem que pensar melhor na sua vida. Pensar melhor nas pessoas que você anda abrindo a porta da sua vida pra entrar. Será que você tá fazendo as melhores escolhas? De verdade? Eu sei que não é politicamente correto eu ficar falando aqui. Ah, se ele é alcoólatra, sai correndo. Ah, se o cara é viciado, sai correndo. Não é politicamente correto. Eu sei que não. Mas eu tô falando aqui da tua vida. Eu não tô falando aqui da vida de uma pessoa desconhecida. É a sua vida. É você que vai arcar com todo preço no final. Não é aquela pessoa que aplaudiu e falou, Ah, eu acho tão linda a recuperação humana. Eu também acho, ó. Tô aplaudindo. Longe de mim. Longe da minha filha. Longe das minhas primas. Longe das minhas irmãs aqui do canal. Eu não quero ver ninguém sofrendo, não. Você quer sofrer? Eu não quero ver você sofrer. Um abraço.